O DJ do baile, ufa aqui pra sua visão Cê baile de favela, geral tá embrasadão Cê baile de favela, geral tá embrasadão Solta o pontinho, cascatura vai no chão 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 O DJ do baile, o FAQ passou a visão Cê baile de favela geral tá embrasadão Solta o pontinho, cascatura vai no chão 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 Obrigado.